Como essa rampa facilitaria para o micro pequeno empresário? É que quando ele passa de uma faixa para outra, tem que ser como no imposto de renda. Ou seja, na faixa anterior ele continua pagando o mesmo, ele passa a pagar sobre a nova faixa. No atual ele paga a nova faixa sobretudo, então aquilo que já passou ele vai ser onerado também, então ele fica apavorado em pular de faixa, por isso que fica 85% concentrado nas primeiras faixas com medo de crescer. Nós precisamos dizer para o Brasil inteiro, cresça sem medo, o Brasil precisa das micro e pequenas empresas porque é elas que estão gerando e segurando os empregos no Brasil. Eu queria também que o senhor comentasse a questão do papel. Olha, aqui existe sempre um forte incentivo à concentração de empresas no Brasil. E nós precisamos investir naquilo que eu considero a democracia econômica. Democracia econômica é muito mais empresas fortes no mercado e não algumas fortes e outras fracas. Elas sempre vão encontrar, mesmo no ano de restrição, espaços que a gente não enxerga, exatamente pela necessidade de sobrevivência. Então, veja, num ano que foi negativo, praticamente de PIB, não foi anunciado aí, elas tiveram um crescimento até em arrecadação de 7,2%. Portanto, elas crescem no seu ímpeto. O que nós precisamos é dar facilidade para que ela possa encontrar esses buracos, esses espaços para serem ocupados e gerarem emprego. Obrigada. 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 Obrigada.